Cada vez mais vaidoso e exigente. É assim que tem se comportado o público masculino quando o assunto é o cuidado com a beleza. Sabendo que o simples barba, cabelo e bigode não satisfazem tanto quanto antes, Silas Pires resolveu acompanhar a tendência de investir em uma barbearia mais moderna em Eunápolis. E abrir uma barbearia por ver uma necessidade no público, ver uma carência na verdade. Eu decidi abrir por isso. O empreendedor, que está no mercado há 17 anos, explica que boa parte dos clientes busca serviços que fogem do básico. Pigmentação, progressiva, relaxamento, limpeza facial dos poros. Na barbearia dele tem ambiente climatizado e internet. Na parte da limpeza, temos uma pessoa que trabalha, ou na parte da comunicação com os clientes, em termos de redes sociais, sempre respondendo. E tem um barbeiro que trabalha comigo e um que trabalha de sexta-sábado. O farmacêutico Jackson Oliveira frequenta a barbearia há um ano. Ele conta que o ambiente focado no público masculino o deixa mais à vontade, bem melhor que o salão de beleza, que atende todos os públicos. Olha, aqui a gente pode destacar primeiramente o material que ele utiliza, que é todos de primeira qualidade. O atendimento que é excepcional, é personalizado para cada cliente, sem contar a higiene também que nos é oferecida. Mas quem pensa em investir na área, é bom saber que precisa se atualizar, ir em busca de informação para o seu negócio, que é uma ideia antiga, mas com roupagem moderna. No final do ano, agora estamos com uma viagem marcada para a Argentina, para o Benos Aires, fazendo um pick-up point. E vamos procurar sempre a melhorar, né? Eu fiz suar cada dia mais, senão ficamos para trás.